Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Rede TV e dois humoristas do programa Pânico são condenados ao pagamento de indenização. E você vai ver nossa entrevista com o advogado Walter Moura sobre as regras que regulamentam os concursos públicos. Ele respondeu as principais perguntas enviadas pelas redes sociais do tribunal. E ainda, Superior Tribunal de Justiça nega retirada de paternidade socioafetiva de registro civil de duas crianças. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música O STJ Notícias desta semana começa com uma decisão da terceira turma em desfavor da Rede TV e dos humoristas conhecidos como Mendigo e Mano Quietinho. Eles terão que pagar indenização à mulher que teve imagem exposta no programa Pânico. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belizzi, a imagem de uma pessoa só pode ser exibida na TV se ela autorizar, mesmo que a exposição seja só por um segundo. A mulher alegou que foi abordada em uma praia em Florianópolis pelos dois humoristas. E mesmo se recusando a participar do programa, as imagens foram divulgadas sem autorização na televisão e na internet em um contexto desrespeitoso e com insinuações sexuais. Em primeiro grau, ela conseguiu indenização por danos morais. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que não houve dano, porque não foi possível identificar o rosto nas imagens. O relator no STJ, ministro Marco Aurélio Belizzi, destacou que embora o rosto tenha aparecido apenas de perfil, o corpo foi filmado e divulgado e o direito à imagem abrange tudo o que identifique a pessoa. O ministro ressaltou também que mesmo que a transmissão tenha ocorrido por cerca de cinco segundos, sem autorização, a imagem não pode ser veiculada nem por um segundo. Foi definida a indenização de 20 mil reais e proibida a veiculação das imagens sob pena de multa de mil reais por dia. Seguradora é condenada ao pagamento do valor integral da apólice acrescida de 10 mil reais de danos morais a cada beneficiário. Para os ministros do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de seguro de vida. A mãe e o irmão de um militar, morto em acidente de trânsito, pediam na Justiça o pagamento da indenização estipulada no contrato. Eles também queriam reparação por danos morais, porque a seguradora descumpriu o contrato. O militar que contratou o seguro de vida era oficial da Força Aérea Brasileira e faleceu em janeiro de 2011, aos 22 anos. Após 10 meses da morte dele, os beneficiários tentaram receber o valor, mas a seguradora negou o pedido, alegando que a data do sinistro foi antes do início da vigência do seguro. Os familiares contestaram o argumento, dizendo que o contrato foi fechado em dezembro de 2010. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido dos beneficiários, pois o magistrado concluiu que o sinistro ocorreu antes da entrada em vigor do seguro contratado. No STJ, o ministro relator, Moura Ribeiro, entendeu que a decisão ofende os princípios da boa-fé e da equidade, norteadores da proteção ao consumidor. Ele observou que, nesse caso, houve a estipulação de duas datas diferentes vinculadas a uma mesma proposta. Por isso, determinou o pagamento integral do valor da pólice de seguro de vida, além de indenização por danos morais de R$ 10 mil para cada um dos beneficiários. Sexta turma do STJ invalida depoimento de adolescente que foi induzido a testemunhar. Uma nova sentença deverá ser proferida com as provas restantes do processo. A sexta turma do STJ, ao julgar um pedido de liberdade, anulou sentença que se baseou no testemunho de um menor que não teve respeitado o direito de permanecer em silêncio durante a audiência. O adolescente prestou depoimento após o motorista do carro em que estava ter sido preso em flagrante por tráfico de drogas. O homem justificou que as drogas eram do menor. Ao ser questionado se era o dono das substâncias ilícitas, o adolescente perguntou se poderia ficar em silêncio. A juíza, de primeiro grau, disse, porém, que se ele não falasse a verdade, poderia ser novamente apreendido, pois não estava sendo ouvido na qualidade de réu, mas como testemunha. O menor assumiu, então, que as drogas não eram dele, mas do motorista. Apesar da prova ter sido obtida sob coação, o tribunal catarinense manteve a condenação e a defesa do acusado recorreu ao STJ. O relator do caso no tribunal, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o resultado do depoimento foi influenciado pela advertência da magistrada e que, na verdade, caberia ao Ministério Público obter provas para sustentar a acusação contra o motorista, pois qualquer pessoa, ao ser chamada a depor, não pode ser compelida a prestar declarações quando expressamente declarou o desejo de permanecer em silêncio. O ministro considerou ilícita a prova testemunhal que deverá ser retirada dos autos, mas, como a sentença citou outras evidências, o réu não foi absolvido. Por unanimidade, a sexta turma decidiu que uma nova sentença deverá ser proferida com o conjunto das provas restantes. O STJ Notícias vai para um rápido intervalo. Na volta, você acompanha uma reportagem especial sobre as regras dos concursos públicos. Eu volto em instantes. Até já! O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. A reportagem especial desta semana é sobre concursos públicos. É cada vez maior o número de pessoas que sonham com a estabilidade de um cargo público. São muitas horas de estudo, dinheiro investido, mas o que fazer quando o candidato é aprovado e não é nomeado? Esse foi o caso do Egberto Lima, que você vai conhecer na nossa reportagem. Ele precisou entrar na justiça para conseguir a nomeação. Para explicar as regras dos concursos públicos e tirar as dúvidas dos internautas sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Walter Moura. Muito bem-vindo, doutor Walter. Obrigado. Antes de iniciarmos a entrevista, convido o senhor e você de casa a assistir a uma reportagem especial sobre esse tema. Foram muitas horas de estudo, até que veio a recompensa. Egberto passou no concurso para agente de segurança de uma empresa pública vinculada ao governo do Distrito Federal. Mas a alegria deu lugar à frustração. Essa alegria durou até o dia que a gente viu que não estava sendo chamado ninguém e começou aquela angústia. Quando que vão chamar? Não vai chamar? Não vai chamar? Em vez de esperar mais, Egberto decidiu ingressar com uma ação judicial. Conseguiu a nomeação por meio de liminar. Começou a trabalhar, mas ainda tem medo de perder o emprego. A minha liminar foi derrubada e aí a empresa entendeu que poderia me mandar embora. E eles me mandaram embora, então eu fiquei, de repente, eu estava feliz, já estava estruturando toda a minha vida, minha família, pagando dívidas anteriores e, de repente, fiquei sem nada de novo. Julgaram novamente essa suspensão, derrubaram essa suspensão e a empresa me recontratou. Então eu estive novamente. Então, por isso que hoje ainda tem esse receio, dessa insegurança. Passar em concurso público e não ser chamado. Isso pode acontecer até com quem é aprovado em primeiro lugar. Um caso assim chegou aqui, no Superior Tribunal de Justiça. O concurso era para oficial administrativo da Polícia Militar de São Paulo e tinha três vagas. O candidato foi classificado em primeiro lugar e não foi chamado. O governo estadual alegou ter atingido o limite de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A segunda turma do STJ aceitou o mandado de segurança contra o ato administrativo que impediu a nomeação. Na decisão, o relator, ministro Mauro Campo Belmarques, reconheceu o direito à nomeação com base em precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Para o relator, a decisão do STF constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito. O ministro acrescentou que, para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, o procedimento adequado não é impedir a nomeação de um candidato aprovado em concurso. O correto seria cumprir as medidas previstas no artigo 169 da Constituição. Por exemplo, a redução do número de cargos comissionados e funções de confiança. O Supremo Tribunal Federal já tem precedentes, inclusive, da lágrima do ministro Gilmar Mendes, que fala especificamente, olha, aprovado no concurso público, dentro das vagas, tem direito à nomeação. Como a única ressalva, se a administração pública demonstrar que não teria dinheiro para nomear. Então, perceba que essa prova de não ter dinheiro para nomear deve vir por parte da administração pública. E aí, é claro que nomear um aprovado não traria, não tiraria São Paulo do limite prudencial da sua Lei de Responsabilidade Fiscal. Em outro caso, o Superior Tribunal de Justiça assegurou a nomeação de um candidato aprovado fora do número de vagas previstas. O concurso era para a contratação de dois fiscais agropecuários em Tocantins. Este candidato ficou em quarto lugar, mas os três primeiros desistiram. Na prática, é como se ocupasse a primeira colocação. O Tribunal de Justiça do Tocantins negou o mandado de segurança proposto pelo candidato por entender que os indivíduos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do certame. Em análise de recurso ordinário, o ministro do STJ, Herman Benjamin, reformou a decisão do Tribunal Estadual e se embasou no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo assim o direito à vaga disputada. Necessidade de nomeação, dotação orçamentária para nomeação e interesse na prestação do serviço. Então, é claro que, se um candidato desiste de assinar o termo de posse, entrar em exercício, surge automaticamente a convalidação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação para o próximo da lista. Se há uma desistência ao preenchimento de uma vaga, a administração pública, o ato não seria nem mais discricionário, mas passa a ser um ato vinculado, uma obrigação de nomear o próximo candidato da lista. O ato deixa de ser discricionário e passa a ser o quê? Vinculado. Então, para comentar esse assunto aqui com a gente no estúdio, o advogado Walter Moura. Doutor, qual é a razão de ser de um concurso público? Ele é um instrumento legal que está muito em prática e em voga no Brasil, salvo algumas exceções que ainda vão para a justiça, em que o administrador público, mais até do que a administração, o próprio gestor, ele evita de contratar quem ele quer e aí evita de ter personalismos, ou, por exemplo, a figura do nepotismo. E o concurso público, ele tem dois fundamentos essenciais. Um é limitar o administrador a escolher na hora da escolha, tem que passar por esse certame. A nomeação de um servidor não é uma predileção do administrador, é um processo em que, e aí vem o segundo fundamento, o segundo pilar do concurso, a administração tem que contratar o que é melhor para ela. E qual é o critério para avaliar quem é o melhor? É abrir uma concorrência entre várias pessoas, essa concorrência tem regras próprias, tem que ter um edital público, tem que todo mundo ter acesso, tem que prestigiar a igualdade de oportunidades e condições, e, entre eles, a regra simples, que vença o melhor. Basta ter o conhecimento exigido para ingressar na carreira, ou precisa ter um passado limpo, sem problemas com a justiça, por exemplo? Bom, essa é uma boa pergunta. O conhecimento é uma das facetas que vão ser avaliadas do concursando. O conhecimento é, talvez, a principal, porque, dentre os vários critérios de avaliação, a depender do concurso, a prova escrita ou outras provas de conhecimento, que podem ser entrevista e etc., elas costumam pesar mais. E o passado das pessoas, ou seja, o CPF estar limpo, a certidão de antecedentes criminais, ela pode ser exigida pela administração, como, aliás, pode ser exigida de qualquer empregador no setor privado. Esses requisitos, a administração pode se cercar deles para trazer para o Estado as pessoas que tenham maior idoneidade, até porque fica mais fácil do cidadão confiar nesse servidor público. Vamos responder às dúvidas dos internautas, doutor? Vamos. Essa do Marco Aurélio Vaz, Remédios. Gostaria de saber se uma pessoa transplantada do coração pode concorrer a uma vaga destinada a portador de necessidades especiais em concurso público? Essa pergunta é boa, hein, doutor? O transplantado por si só, ele não está enquadrado como pessoa com deficiência. Existe uma série de discussões nos tribunais atualmente, existe uma jurisprudência que tem se formado para dar direito ao transplantado de rins, para que ele participe como pessoa com deficiência. Não é apenas a condição de transplantado que automaticamente classifica um candidato como pessoa com deficiência. vai depender de quais foram as sequelas ou quais foram as consequências deixadas depois do transplante. Mais uma pergunta enviada pela internet, pela Caroline Lima. Nomeados para cargos diferentes, porém com critérios e salários iguais, podem ter os salários diferenciados em decorrência de aumentos diferentes para cada carreira? A resposta para a Caroline é muito simples. Quem prevê todas as características do cargo e também, por consequência, os critérios e o que ela chamou de critérios e os salários é a lei. Daí porque existem regimes jurídicos, ou seja, existem condições legais, essa palavra regime jurídico é muito comum, mas existem condições legais para diferentes cargos. Então, a diferença entre um juiz e um serventuário da justiça está na previsão legal atribuída ao cargo. Daí porque, mesmo que as pessoas prestem concurso ao mesmo tempo, com critérios muito parecidos e até o grau de dificuldade muito parecido, se ele está prestando concurso para cargos diferentes, ou seja, regidos por leis diferentes, é até natural que, daqui a 20, 30 anos, haja uma diferenciação entre os salários destes cargos. Por quê? Porque eles não são a mesma coisa. E essa discussão tem sido entendida pelo Supremo Tribunal Federal, dando direito à lei de fazer as diferenciações entre cargos que são diferentes. Última pergunta enviada pela internet. Norma Alencar, de Salvador, Bahia. Há prazo para entrar com ação judicial? Acho que no caso de aprovação, mas não sendo nomeada, não sendo chamada. É, eu acho que para qualquer discussão sobre o concurso, é bom lembrar que tem o prazo para recurso, para a própria comissão, então é o prazo do edital para recurso administrativo, mas como a norma pergunta de ação judicial, a mais comum é o mandado de segurança. O mandado de segurança é um tipo de ação específica. Para ela, a lei específica do mandado de segurança concede 120 dias da data do conhecimento desse fato, até da falta de conhecimento desse acontecimento no concurso que vai gerar essa discussão judicial. Teríamos que ficar aqui algumas horas conversando sobre esse assunto para esclarecer todas as dúvidas. É um assunto muito polêmico, o Brasil é muito rico, não só em experiências com o concurso público, porque realmente a característica da administração pública brasileira é se pautar no concurso público. Eu posso dizer sem medo de errar que a doutrina sobre concurso público e a jurisprudência do Brasil já viu praticamente de tudo. Eu não creio que tenha nenhum país com experiência em matéria de seleção para servidor público como o Brasil. Então o tema realmente é muito vasto. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta você vai ver negado o pedido de alteração do registro civil de duas crianças criadas pela mãe e pelo companheiro dela. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O programa está de volta com uma decisão da terceira turma do STJ que negou a retirada da paternidade socioafetiva da certidão de nascimento de duas crianças. Para a relatora ministra Anansi Andrigui, o reconhecimento dos filhos, mesmo sem vínculo biológico, é irrevogável. O sorriso largo e feliz é de agradecimento. A advogada Priscila Figueiredo ganhou o sobrenome e o amor do companheiro da mãe quando tinha apenas dois anos. Na época, o pai biológico não quis assumir a paternidade. Quando eu avisei ao pai dela que eu estava grávida, ele também ficou muito assustado. E aí, diante disso, não assumia. Quando ela nasceu, eu queria que ele registrasse. E meus pais sempre diziam, não, ele não vai registrar. Por quê? Porque ele não te assumiu, não assumiu, não assumiu a filha. Então, ele não é o pai dela. Mas tudo mudou quando Nívia conheceu o homem que transformaria a história da filha. Na verdade, tudo para mim aconteceu de uma maneira muito natural. Eu não me recordo exatamente qual foi o momento em que ele entrou na minha vida. É como se desde quando eu nasci ele já existisse. Então, realmente o afeto é muito real, é muito natural. Sempre foi muito carinho, muito amoroso. Meu pai é uma das pessoas, meu pai de coração é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. A paternidade sócio-afetiva é quando existe um vínculo social e a relação é reconhecida por todos como de pai e filho ou filha. A filiação sócio-afetiva é uma construção de papéis. No exercício dos papéis parentais de pai e filho, o pai se reconhece naquela função, o filho se reconhece naquele lugar socialmente. Seja na escola, seja no meio da família, no meio social dos amigos. Ali se estabelece diariamente essa responsabilização, esses cuidados, o afeto da construção diária. E quando você menos espera a construção da filiação sócio-afetiva, ela se efetiva realmente. Em Goiás, um homem tentou na justiça retirar o registro e os alimentos pagos para dois filhos que ele havia registrado. No caso do primeiro filho, o homem fez o registro espontaneamente depois que começou um relacionamento com a mãe da criança, mesmo sabendo que não era o pai biológico. Já a segunda criança, ele registrou acreditando ser filha biológica dele. Quando a menina tinha 13 anos de idade, o homem, suspeitando da infidelidade da mulher, entrou com a ação para alterar o registro civil. Só depois que ele morreu, com o exame de DNA, ficou comprovado que não era o pai biológico. Em primeira instância, o pedido para mudar os registros foi aceito. Mas o Tribunal de Justiça de Goiás reformou a sentença e garantiu a paternidade. No STJ, a ministra relatora do caso, Nancy Andrig, manteve inalterados os documentos de registro e ressaltou que a presença de vínculo afetivo supera a falta de vínculo biológico nas situações em que o autor da ação tenha interesse em retirar a certidão de nascimento puramente por não se verificar a relação genética que ele imaginava existir. O Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus à mulher que tentava levar maconha para o marido preso. Segundo o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, a adoção de medidas cautelares quando há alternativas com igual eficácia e menor dano já é prática habitual da corte. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça substituiu a ordem de prisão preventiva de uma mulher pela medida cautelar de proibição de frequentar unidades prisionais, com o objetivo de preservar a ordem pública e adotar medidas de igual eficácia e menor dano à liberdade. A mulher teria ido visitar o marido no presídio de Hortolândia, em São Paulo, mas ao tentar entrar na penitenciária foi flagrada com 118 cigarros de maconha escondidos entre alimentos. A Justiça Paulista decretou a prisão preventiva da mulher sob a justificativa de suspeita de tráfico em larga escala. Quando o caso chegou ao STJ, o relator do processo, ministro Rogério Schietti Cruz, apontou que a prisão seria excessiva porque, além de não ter antecedentes criminais, o encarceramento a impediria de trabalhar e prover o sustento dos filhos. O magistrado afirmou ainda que a adoção de medidas cautelares quando há alternativas com igual eficácia e menor dano, já é prática habitual da corte em virtude da realidade dos estabelecimentos prisionais do país e que atende os requisitos de precaução no caso. Por não haver sinais de prática habitual de tráfico de drogas, mas apreensão isolada de entorpecentes, foi aplicada a proibição de visita aos presídios e concedido o habeas corpus. Mas, segundo o relator, caso haja violação da medida, poderá ser restabelecida a prisão preventiva. Superior Tribunal de Justiça determina que Petrobras apresente o contrato de prestação de serviços para exploração de petróleo. O caso se refere a um vazamento de óleo ocorrido no Rio Grande do Norte. Conforme estabelece o Código de Processo Civil de 1973, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou legítimo o pedido de exibição de documentos, mesmo em hipóteses em que não sejam integrados ao polo passivo do processo todos os autores do contrato. Com a decisão tomada por unanimidade de votos, a turma manteve julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que havia determinado que a Petrobras exibisse à empresa Paranapanema um aditivo de contrato de prestação de serviços para exploração de petróleo. Durante a execução dos trabalhos, ocorreu um acidente ambiental em que houve vazamento de óleo. Em recurso especial ao STJ, a Petrobras alegou que uma empresa sócia deveria compor a ação cautelar, já que também fez parte do contrato. Para a Petrobras, a exibição do documento dependia da integração de todos os participantes da relação de negócio, sob pena de ser considerado nulo. Mas o relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que o documento próprio ou comum pode ser requisitado sem a exigência de citação de todos os signatários. O ministro lembrou ainda que a Paranapanema foi condenada a reparar os danos ambientais causados pelo vazamento de petróleo e que os documentos buscados pela empresa têm o objetivo de verificar as providências adotadas para a correção do problema, o que justifica o interesse. Por unanimidade, foi negado o recurso da Petrobras. Superior Tribunal da Justiça mantém condenação de hospital e médico e pais de bebê morto 15 dias após o parto vão receber indenização de R$ 50 mil. A gestante havia procurado atendimento médico com queixas de dor e acabou recebendo alta pelo plantonista. A demora para a realização do parto fez com que a criança aspirasse mecônio, o que foi apontado como causa da morte do bebê. Ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A ministra Laurita Vaz destacou que foi demonstrada a necessidade da prisão, pois mesmo no cumprimento de medidas cautelares, o político teria persistido na prática criminosa. O mérito do habeas corpus vai ser analisado pela sexta turma. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve condenação do Laboratório Genzime e do Estado do Rio Grande do Sul a fornecer medicamento a paciente que sofre de doença rara e progressiva e participou de pesquisas com remédio. A autora da ação firmou com o laboratório um contrato que gerou para a empresa a obrigação de prover o tratamento, que tem custo mensal de R$ 20 mil. Segundo o relator dos recursos, ministro Og Fernandes, a causa está relacionada à saúde pública. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Obrigado e eu te vejo na próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho